De família humilde, a jovem pinheirense Cananda Borges Santos, de 20 anos, é conhecida por ser uma menina alegre, extrovertida e com muita força de vontade. Pelo menos, é o que descreve a prima da jovem. Ela é uma menina alegre, disposta, disponível, tudo o que você precisa com ela é na hora, tem maior respeito pela família, pela avó, maior carinho com a avó, com a mãe, então sim, uma menina alegre, respeitadora, que estava iniciando no mercado de trabalho. Em junho deste ano, os sonhos da jovem foram interrompidos por problemas na saúde. Cananda começou a sentir diarreia, cólica abdominal, frequentemente febre e até sangramento retal. Meses depois, ela teve o diagnóstico. Cananda estava com a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória do trato gastrointestinal. Ela afeta predominantemente a parte inferior do intestino delgado e intestino grosso, mas pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal. Desde que começou esses sintomas, ela tem sentido isso frequentemente. Aí foi procurado o tratamento, foi feito consulta médica, foi procurado o UPA, o Hospital Regional de Patos de Minas, a UPA de João Pinheiro. E aí, quando foi no mês de agosto, ela foi diagnosticada com a doença de Crohn. Mas, já em agosto, ela já estava com sintomas muito, muito fortes. Ela já tinha perdido muito peso, cerca de 8 quilos em dois meses, ela já tinha perdido. Ela já estava com muita dificuldade de comer. E aí, a especialista foi e diagnosticou ela com essa doença. Cananda já foi internada umas três vezes com fortes dores. A cada dia que passa, a situação piora. Hoje, ela recebe o tratamento em um hospital particular da cidade de Patos de Minas. Como a doença não tem cura, Cananda precisa passar por um tratamento com medicamentos, como esteroides e imunossupressores, para retardar a progressão da doença. Se essas medidas não forem eficazes, ela poderá passar por uma cirurgia. A gente não teve tempo que ela fosse ir tratar no SUS, porque a gente não tinha mais condições de esperar. Por isso, essa necessidade de ir para o hospital particular e lá a gente ter toda a atenção, que não era vinda só de um médico, mas sim de uma equipe médica que desse um tratamento mais assertivo e que desse um resultado de forma muito rápida. A família acredita que, se Cananda estivesse aguardado até hoje uma ajuda do SUS, talvez ela não tivesse aguentado. Como a jovem não possui um plano de saúde, a família organizou uma vaquinha na internet para custear os dias de internação, medicamentos e o começo do tratamento dela, que pode ultrapassar os R$ 30 mil. As doações podem ser feitas através do PIX, que é o 0-38-998-18-92, no nome de Cananda Borges Santos, ou pelo Care Code, que aparece na tela. Basta abrir a câmera do seu celular e apontar para o ícone, que você será direcionado para a vaquinha online. É um tratamento muito caro e a gente precisou de forma muito rápida, então por isso a gente não teve tempo de se programar. Então a gente pede a ajuda de cada um, vai estar o link da vaquinha, o QR Code e também o número do PIX. Para quem puder, qualquer tanto vai ser muito bem recebido. E as orações também, a gente precisa muito de orações por ela, que todo mundo possa mandar uma energia muito positiva e que dê força para ela nesse momento aí, que não está sendo fácil para ninguém.